Boa noite a todos. Boa noite pra você. Na pandemia, abusos contra crianças cresceram 12 vezes no estado de São Paulo. Isso significa dizer que houve um aumento de 1.100% em casos de maus tratos e violência sexual contra crianças. Só no começo do ano, no mês de janeiro, o número de casos foi quase sete vezes superior ao mesmo período em 2020, o que representa um crescimento de 65%. E a violência muitas vezes gera morte, que revolta toda a população. Muito mais ainda quando o crime envolve a própria mãe. Olha só, nesse ano, dois casos chocaram o Brasil. A morte do menino Gael, a mãe está presa como principal suspeita e o assassinato do menino Henri Borel. Segundo denúncias, a mãe foi omissa nas agressões provocadas pelo padastro. Mães que matam. Por quê? Para explicar, está com a gente nesta noite, ele que é referência nacional e mundial na psiquiatria forense, doutor Guido Paloma. Muito boa tarde, muito boa noite, perdão, doutor Guido. Boa noite, eu me sinto muito honrado com esse convite, com essa possibilidade de explicar o que que está acontecendo, que é sempre algo inusitado, bizarro. Boa noite, Sol, boa noite, Israel. Participa também com a gente o repórter do Brasil, gente da TV Band de São Paulo, Lucas Martins. Boa noite, Lucas. Bom, muito boa noite, Israel Gondenstein, Solange Moraes. É um prazer participar do Band de Entrevista. Boa noite também a quem acompanha o programa nesta noite e é uma honra para mim, principalmente com o convidado como o doutor Guido Palomba. Nós já conversamos algumas vezes acompanhando a cobertura de casos específicos, mas é sempre bom a gente conversar de uma forma mais aberta, quando o tema é mais aberto, para a gente conseguir debater um tema tão sensível, principalmente como identificar uma mente criminosa, potencial psicopata, potencial assassino. E o que fazer diante de uma situação dessa? A gente tem casos recentes que mostram que é muito importante a psicologia forense estudar, de fato, essas pessoas e tentar dar um caminho para a sociedade seguir. Obrigada, Lucas. E, doutor Guido, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Mães viram bichos para defender a cria e algumas mães matam. Qual o limite, se é que existe um limite, entre a loucura e a maldade? Muito bem. Antes eu queria cumprimentar o Lucas também, que agora eu estou vendo que ele está aqui. Muito prazer em vê-lo, Lucas. É verdade, já tivemos alguns encontros. Bem, eu vou responder essa pergunta direto. O ser humano, ele é um animal racional. No mundo dos animais, no reino animal, as mães defendem com unhas e dentes os seus filhos. Isso é básico. Então, vejam, por exemplo, a galinha que não come e põe um milho na boca do pintinho, para alimentá-lo. Uma cadela, preme, se chegar perto, ela vai agredir. Então, nós humanos, principalmente as mães, porque isso é atávico, é orgânico, é da constituição da mãe, ela se joga na frente do automóvel para salvar o filho. Ela não come para dar para o filho. Então, todas as vezes, sem exceção, que uma mãe mata um filho, ela está num estado anormal de consciência. Todos os casos que eu examinei, e não foram poucos, de mães que mataram filhos, todas eram anormais. E, então, é assim que eu começo essa exposição para vocês. Doutor Guido, eu queria saber como é que funciona a cabeça de um criminoso. A gente pode enquadrá-lo como psicopata quando temos crimes contra crianças. E, além disso, doutor, como que o psicopata se sente? Ele sente prazer quando comete um crime desse? Bom, veja, que é importante dizer o seguinte, existem três categorias básicas. Existe, de um lado, o doente mental, do outro lado, o normal mentalmente, e entre a doença e a normalidade, existe um interregno, que é uma zona fronteiriça, no qual habitam os doentes fronteiriços. Na mesma forma que, entre a noite e o dia, existe a aurora, que não é nem noite nem dia. Portanto, existe o doente mental, que seria o louco, propriamente dito. O fronteiriço, que é aquele que não é nem louco e nem normal. E o normal? Pessoas, mães normais, não matam filhos. Então, as que matam são ou fronteiriças ou doentes mentais. O psicopata, que você pergunta, ele não é doente mental, ele é um fronteiriço. Mas, normalmente, as mães que matam filhos são todas doentes mentais. E psicopatia, volto a insistir, não é doença mental, é perturbação da saúde mental constante. A pessoa nasce, desenvolve e morre com essa psicopatia. E é um fronteiriço. E, para terminar, qual a diferença entre um fronteiriço e um louco, um doente mental? Todos os doentes mentais, sem exceção, eles rompem com a realidade. Eles alucinam, eles deliram, eles rompem. A realidade deles é uma outra. E o fronteiriço, o psicopata, que eu chamo também de condutopata, porque o distúrbio é de conduta, ele não rompe com a realidade. Ele só tem defeitos incorrigíveis, como ausência de sentimentos superiores, de piedade, compaixão, altruísmo, ausência de remorso, ausência total de arrependimento, egocentrismo, que isso é diferente da doença mental propriamente dita. E finalizo essa pergunta que vocês me fizeram, dizendo, não é que o fronteiriço é menos grave do que o doente mental e vice-versa. São todos graves ou gravíssimos. Ok. O Banjo de Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes falando sobre crimes aqui na tela da TV Banjo de Vale. Estamos de volta com o Banjo de Entrevista, que recebe nesta noite o psiquiatra forense Guido Palomba, comentando sobre os casos de violência e mortes de crianças. Crimes muitas vezes provocados pelas próprias mães, né Solange? Exatamente. Vamos à primeira participação do nosso repórter Lucas Martins, direto de São Paulo. Dr. Guido, sempre que um caso de grande repercussão acontece, principalmente envolvendo crianças, crueldade contra crianças, a imprensa e as pessoas em geral têm a tendência de chamar esses criminosos de monstros. E a gente percebe ao longo da carreira, ao longo da cobertura desses casos, que muitos desses monstros são pessoas agradáveis, sorridentes, são pessoas que tratam crianças com carinho, que agradam as crianças, são descritas muitas vezes essas pessoas como pessoas que gostam de crianças, que gostam da presença de crianças, pessoas comuns, como eu, talvez como algumas das pessoas que estão assistindo. Como identificar e como ensinar as nossas crianças a perceber que há algo diferente, que há algo errado? É possível identificar essa mente criminosa? Lucas, não. Assim não é. Porque são detalhes e pormenores que qualquer pessoa pode se identificar com alguns sinais e sintomas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nós tivemos recentemente três casos, não é isso? Aquela mãe que matou a criança e não se lembrava do que fez, a mãe do vereador Jairinho, e uma outra que quando a criança nasceu pôs fogo na criança. São três casos diferentes, três diagnósticos completamente diferentes. Essas pessoas, elas dão a impressão de que elas são normais, são boas, educadas, caridosas e carinhosas, etc. Mas não são. Na realidade, no dia a dia, não são. São todas as três que têm patologias gravíssimas. Aquela que matou no banheiro, aquela que tem amnésia lacunada, ela entrou num estado psicótico que não sabia o que fazia, chamado de estreitamento de consciência, no qual ela libera agressividade e não sabe o que está fazendo. É um estado completamente fora da realidade e tem completa amnésia, ou seja, não lembra de absolutamente nada do que fez nesse período de liberação de agressividade. Agora, doutor, deixa eu interromper o senhor só um instantinho para não perder essa linha que o senhor tão bem colocou. Elas não lembram, mas, no entanto, existe uma coisa em comum entre a mãe, perdão, do menino Gael, que é essa que ficou no banheiro, em estado semifetal, se escondendo completamente em pânico, ela dizia que não sabia o que tinha feito, e a mãe do menino Henry Borel. As duas, a mãe do Gael, ela já vinha, segundo denúncias, batendo na criança. E a mãe do menino Henry Borel vinha presenciando essas agressões. Isso também não é uma forma de participação do crime? Não, participação total das duas, mas eu estou apenas me referindo ao estado mental. Os dois estados mentais são diferentes, não é que elas não são, que elas não participaram, não fizeram, e não devem ter consequências penais adequadas, mas são dois diagnósticos diferentes. Aquela que estava em estado fetal, ela estava em um estado de doença mental grave, de estreitamento de consciência, sem lembrar de fato o que fazia. E liberou agressividade hétero dirigida contra o próprio filho, altíssima periculosidade. Agora, a outra já é um outro caso, é um outro diagnóstico, porque ela não perdeu a consciência. Ela lembra de absolutamente tudo, e ela é conivente com a agressão ao filho e com a ausência de sentimentos, de piedade, compaixão, altruísmo e co-participação com aquele que agrediu o filho. Esta tem consciência, esta tem consciência daquilo que aconteceu, a outra não tem consciência. Agora, quanto à periculosidade, as duas são extremamente perigosas. Doutor Guido, e em relação aos depoimentos dessas mães, quando elas mentem dos depoimentos, o senhor também consegue identificar algum tipo de doença mental? Na primeira, sim, com certeza. A primeira que matou e teve amnésia, essa é uma doença mental extremamente conhecida, praticamente desde que a humanidade reconheceu pela primeira vez um doente mental. Essa, sim. Agora, a outra também, pelo comportamento dela, mas são dois diagnósticos diferentes. E a terceira que matou a criança depois de nascer é um outro diagnóstico, embora todas tenham matado seus filhos em estado anormal da mente. Agora, é preciso dizer que esse estado anormal da mente, elas nasceram assim, desenvolveram este tipo grave de comportamento e assim elas serão por quanto tempo elas viverem, porque não tem cura, não existe remédio, injeção ou tratamento que possa reverter. Então, é preciso que fiquem também longe da sociedade para salvar a guarda social. Não é o fato de ser doente que não tem perigo ou que tem que ficar livre. Absolutamente não. Doutor Guido, de que forma a família, se é que existe uma forma, pode perceber alguns sinais desses distúrbios psicológicos? Por exemplo, nós temos imagens aí da mãe de Goiás, que teve um nenê, escondeu da família, escondeu do namorado, e assim que o bebê nasceu, colocou o bebê numa caixa de papelão, foi no terreno baldio e tocou fogo na criança. Ela escondeu esse tempo todo da família. Existe algum sinal que os familiares podem perceber dessa anormalidade psicológica? Olha, eu digo que não, porque esses sinais e sintomas são para os médicos examinarem. É a mesma coisa quando um cardiologista diz, olha, o infarto do miocárdio é dor no peito e formigamento no braço. Mas quantas outras coisas podem dar dor no peito e formigamento no braço? Então, se eu falar alguns sinais e sintomas, não de pessoas que vão matar os filhos, mas de doenças que essas três tiveram, que são três doenças diferentes, as pessoas podem achar que uma mãe que tem essa anormalidade e que jamais vai matar um filho, pode ser perigosa para ele. Então, isso é contraproducente. O que eu queria dizer é que nós estamos falando de doenças, de pessoas, de comportamentos excepcionais. Excepcionais. Porque os doentes mentais, os fronteiriços, eles não são perigosos, não apresentam nenhuma periculosidade social, são pessoas que precisam do nosso carinho. Agora, nós estamos falando de casos excepcionais. Então, não podemos misturar esses casos excepcionais com a grande maioria que necessita do nosso carinho. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. O Bande Entrevista faz a última parada, falando hoje com o psiquiatra forense Guido Palombra, sobre Mães que Matam. Não sai daí. Mães que Matam Forte essa frase, né? Mas é uma realidade. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com o psiquiatra forense, referência nacional e internacional, que já atuou em uma série de crimes conhecidos, Dr. Guido Palombra. Dr. Guido, a maioria desses crimes que citamos nos blocos anteriores aconteceram dentro de casa. De alguma forma, o senhor acredita que a pandemia, o isolamento social, foram fatores que conseguiram determinar que esses crimes acontecessem cada vez mais aqui no Brasil, doutor? Esses crimes, como foram cometidos por pessoas portadoras de doença mental ou de perturbação da saúde mental, que é aquela zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade? Não. São pessoas que nasceram assim, se desenvolveram assim e vão morrer assim. O que acontece durante a pandemia, que é um estado... São vivências dolorosas, estressantes, etc. Elas podem, naquelas pessoas predispostas a ter depressão, ter crises de ansiedade, etc., podem se encadear com mais frequência esses estados. Mas esses três casos não foram motivados por pandemia. São pessoas que fariam isso com ou sem pandemia. Ok, doutor, nós vamos a São Paulo novamente com mais uma pergunta, participação do Lucas Martins. Doutor Guido, eu gostaria de conversar sobre saudades. Um assassino invadiu uma creche, matou crianças e professoras. Ele já falava sobre isso na internet e também na chamada Deep Web, nesses fóruns em que é preciso entrar codificado. Fazia referências ao massacre da Escola Raul Brasil em Suzano. Esse assassino de Suzano também conversava na internet, fazia referências ao massacre de Realengo. Todos eles fazendo referência também à Columbine. Eles conversam sobre isso com dezenas de pessoas, em alguns momentos até centenas. É possível descobrir, é possível saber, quando esses planos que parecem apenas devaneios de pessoas de mentes sombrias, quando esses planos de fato podem se tornar um massacre como esse que a gente viu lá em Santa Catarina? Lucas, sua pergunta é muito boa e muito importante. Eu diria sim e não, mais para não do que para sim. Porque se tivesse um pai presente, atuante, com aquela marcação que, como se diz, homem a homem no futebol, e não marcação por zona, mas ali, sabendo o que faz, o que não faz, os programas de computador que frequenta, talvez viesse a suspeitar. Porque este indivíduo que fez isso agora, esse crime recente que você citou, esse também estava no estado de doença mental, sem dúvida nenhuma, e ainda tentou contra a própria vida. Então, isso, ele tem uma doença mental que, se tivesse pessoas próximas, atentas ao comportamento, iriam suspeitar que algo de anormal estava acontecendo nesse indivíduo. Agora, isso, o que aconteceu com ele, se ele não fosse um doente mental verdadeiro, como, de fato, aconteceu e fez tudo aquilo, não iria ter sucedido esse tipo de delito. Então, isto não é possível numa mente normal. Se a pessoa pode frequentar, quanto quiser, jogos, a internet profunda, etc., ou grupo, se ela não tiver algo pessoal, próprio, de anormal, ela não vai fazer isso. É uma questão de potência e de ato. Eu tenho potência orgânica para fazer determinados atos. Podem existir fatores desencadeantes que me levam a colocar essa minha potência em ato, e aí eu faço. Mas, se eu não tiver potência, jamais eu farei. Doutor, rapidamente, a gente está com o tempo quase terminando, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. O senhor falou de alguns fatores determinantes. A criação é um desses fatores? A maneira como essas mães criminosas agem? Tem alguma coisa a ver com a criação no passado? A criação no passado, por pior que ela seja, ela não tem força de determinar monstros. O monstro, esse que a gente acaba depois chamando de monstro, ele nasce e se desenvolve. Mas a criação tem o poder de refrear condutas monstruosas. Então, é nesse sentido que deve ser visto. No sentido biológico, psicológico, social e familiar, sem dúvida nenhuma. Mas é o conjunto todo que leva ao comportamento. Ok. Então, a criação não teria ou não tem tanta participação assim, como a gente vê com desculpas em muitos desses casos. A minha mãe me criou assim, por isso que eu agi dessa forma. Não, isso não existe. E também uma outra desculpa muito frequente, que também não é verdadeira, pelo menos em clínica, em psiquiatria forense, é dizer que teve uma vivência dolorosa no passado e, portanto, se tornou um monstro. Isso não existe. As vivências dolorosas, elas não têm força para criar monstros. Elas podem desencadear uma atitude que ele já tinha potencialmente. Ok. Mas se ele não tiver essa potência para ser monstro, ele jamais será. Ok. Então, criação e vivências dolorosas não criam monstros. Ok. Elas podem, no máximo, desencadear. Doutor Guido, ficaria a noite inteira aqui com essa mente brilhante e maravilhosa que nos ensina a entender um pouquinho esses comportamentos. Muito obrigada por abrir o espaço e atender o nosso Bande Entrevista. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Sol, Israel. Lucas, foi um prazer enorme estar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Agradecemos também a presença do jornalista Lucas Martins. Obrigado, Lucas. Boa noite. Boa noite para quem acompanhou o Bande Entrevista. Boa noite ao doutor Guido. Obrigado pela sua participação e obrigado, principalmente, a Solange e o Israel pelo convite de participar do Bande Entrevista. Parabéns pela escolha do tema extremamente importante que a sociedade discuta e busque uma forma de prevenir esses crimes bárbaros, cruéis, que deixam a sociedade de boca aberta e sem saber o que fazer depois que eles acontecem. Beijão. Beijão, Lucas. Beijão para você. O Bande Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você, aos sábados, às 10 para 7 da noite. Boa noite. Ótimo final de semana. Boa noite. Boa noite.